O horário de verão começa no domingo. Os relógios devem ser adiantados em uma hora, em 10 estados e no Distrito Federal. A economia estimada é de 7 bilhões de reais. Veja também atletas da seleção masculina e feminina de vôlei de praia são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. Eles vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E ainda nesta edição. Aumenta a procura por destinos nacionais durante o verão. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O horário de verão vai começar no domingo. Em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Este ano, a estimativa é economizar energia suficiente para manter a cidade de Brasília durante um mês, o que representa 7 bilhões de reais. O horário de verão vai começar neste domingo, 18 de outubro. Como de costume, o novo horário divide opiniões. A questão principal é o racionalmente de energia, porque com esse horário de verão as casas podem ficar abertas até mais tarde, a gente dorme bem mais cedo. A gente pode fazer práticas esportivas até mais tarde e tudo. As pessoas têm seus hábitos de horários, principalmente para dormir, para acordar pela manhã. Eu, particularmente, não gosto. Os moradores de todos os estados do sul, do sudeste, do centro-oeste e do Distrito Federal devem adiantar seus relógios em uma hora, à meia-noite de sábado. O novo horário vai durar até 21 de fevereiro do ano que vem. O objetivo do horário de verão é aproveitar a intensificação da luz natural ao longo do dia para reduzir os gastos de energia no horário de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Com a adoção do novo turno, o governo estima economizar 7 bilhões de reais em investimentos no sistema elétrico. Para esse ano, é esperada uma economia de 4,5% da demanda na ponta e, em termos de energia, uma redução de 0,5%. Isso significa dizer que realmente é um benefício para o país e para o setor a utilização do horário de verão. O estado do Rio Grande do Sul tem sofrido com enchentes e inundações por causa das chuvas. Hoje, 26 municípios tiveram a situação de emergência decretada e cerca de 70 mil pessoas estão desabrigadas. Uma comitiva do Ministério da Integração foi a Porto Alegre para discutir medidas para minimizar os efeitos das chuvas. De acordo com o ministro da Integração Nacional Interino, Carlos Vieira, a Defesa Civil Nacional já disponibilizou 5 mil kits preventivos com artigos de higiene, colchões e alimentos. Essas ações vão ser reforçadas e, com a situação de emergência, as verbas de reconstrução vão ser liberadas a partir do recebimento dos planos de ação. 300 famílias de Icarapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, receberam hoje moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Um investimento de R$ 28,5 milhões. Desde 2009, o programa já atendeu mais de 9,4 milhões de pessoas com a entrega de mais de 2,3 milhões de moradias em todo o país. Atletas da seleção masculina e feminina de vôlei de praia foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Eles vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, que serão realizados no Rio de Janeiro em 2016. Os atletas brasileiros do vôlei de praia recebidos nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff estão entre os que têm grande chance de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos do ano que vem no Rio de Janeiro. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos. E deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV. E é um trabalho intenso que o corpo de técnicos tem desenvolvido e é o desempenho desses atletas aqui que estão demonstrando cada vez mais uma performance importante, sensacional, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os oito jogadores recebidos pela presidenta são beneficiários do Bolsa Pódio, um programa do governo federal que dá incentivo a esportistas de alto rendimento com chances de ganhar medalhas em competições olímpicas e paraolímpicas. As bolsas, que variam de 5 mil a 15 mil reais, são concedidas a atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial ou na prova específica da modalidade que disputam. A gente tem uma valorização muito grande, a gente está sendo muito bem apoiada pelo Ministério do Esporte, pelo COBE, pelo governo federal e eu acho que é o momento da gente estar colhendo os frutos e da gente estar se preparando cada vez melhor para o ano que vem, que é uma Olimpíada dentro de casa, né? Que é o sonho de todos nós. Estamos aproveitando, aproveitando esse momento e trabalhando muito, porque o ano que vem vai ser uma tarefa árdua, trabalhosa, ganhar uma medalha não é fácil, representar o Brasil não é fácil, mas tentando fazer o nosso papel dentro de quadro que é o mais importante. Depois do encontro com Dilma Rousseff, os atletas da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia disseram que ficaram satisfeitos com a reunião. Eles relataram que a presidenta fez a eles um pedido. Pediu para a gente trazer uma medalha de ouro. A presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira em entrevista à TV EPTV, no interior de São Paulo, onde entregou unidades do programa Minha Casa Minha Vida e participou da inauguração de laboratórios de melhoramento da cana-de-açúcar, que tem confiança que o Brasil vai superar a crise e voltar a crescer. Em todas as crises no Brasil, o processo de crise dura entre oito meses, no máximo, a um ano, um ano e meio. Nós temos certeza que o Brasil sairá dessa crise mais forte e com condições de fazer um ciclo de crescimento sustentável e mais robusto daqui para frente. Dilma Rousseff falou ainda que os movimentos políticos que perdem o impedimento do mandato presidencial são golpistas e feitos com casuísmo. Nenhuma materialidade, nenhum elemento para se pedir um processo de impedimento em relação ao meu mandato. Nós consideramos que é, de fato, uma medida muito casuística. Não só casuística, mas golpista. Isso sim é pedalada. É chegar ao poder através de atalhos. Foi lançado hoje um estudo que identifica as principais causas de homicídio no país. A ideia da pesquisa é fortalecer ações de polícia e reforçar as políticas sociais para prevenir a violência. O relatório sobre o diagnóstico dos homicídios no Brasil, divulgado nesta quinta-feira, foi elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O estudo aponta que, no Brasil, a maior taxa de homicídios está na região Nordeste. São cerca de 33 homicídios por cada 100 mil habitantes. Logo em seguida, vem a região Norte e Centro-Oeste. O Sudeste e Sul apresentam as menores taxas. Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com a maior concentração desse tipo de crime. Os negros são os mais vulneráveis aos homicídios. Representam 72% das mortes. Nós vamos partir deste estudo, dessa pesquisa, e buscar focalizar ações não só de polícia para dentro dessas áreas críticas. A nossa meta é ser atingida em torno de 5% ao ano. Segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública, a ideia é usar esse diagnóstico para elaborar políticas públicas e reduzir o número de homicídios no país. Não tenham ilusão de que isso se resolverá e que nós assinaremos alguma coisa e está resolvido. Não, essa discussão será permanente. Criado comitês permanentes de acompanhamento da política, alterando a circunstância, alterando a área crítica, alterando o foco, nós estaremos permanentemente em estudo e em diagnóstico para buscar atingir essa meta. A secretária Regina Miki também destacou a importância de se firmar parcerias entre governos federal, estadual e municipal para redução da criminalidade. E citou que um exemplo bem-sucedido desse tipo de parceria é o estado de Alagoas. A Alagoas apresenta uma queda de 33% em três anos de homicídio. Foi a junção de esforços, governo federal, governo estadual, governo municipal, a junção de esforços entre os poderes legislativo, executivo e o judiciário, trazendo para discussão não só a segurança pública estrito senso, polícia, mas as áreas sociais do governo e o Ministério Público, Judiciário e o sistema prisional. Essa é a primeira edição do diagnóstico dos homicídios no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, foram pesquisados 80 municípios nas 26 unidades da federação e na região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Federal, com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, realizou hoje operação para prender uma quadrilha que atuava na concessão ilegal de permissões de pesca industrial. A operação Enredados cumpriu mandados de prisão busca e apreensão em seis estados e também no Distrito Federal. Servidores facilitavam a permissão da pesca para embarcações irregulares. Espécies ameaçadas de extinção que têm a pesca proibida, como o tubarão azul, foram apreendidos na ação. O IBAMA determinou a exoneração imediata do superintendente do órgão em Santa Catarina e apuração extraordinária no Estado, foco da operação. O Instituto destacou ainda que a área ambiental do governo federal está entre as que mais punem servidores por desvio de conduta, segundo a Controladoria Geral da União. Nos últimos dez anos, o IBAMA demitiu 184 servidores. Foi pago nesta quinta-feira a restituição do quinto lote do Imposto de Renda 2015. Foram R$ 1,4 bilhão depositados nas contas de R$ 1,2 milhão de contribuintes. As restituições foram corrigidas em 6,46%. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff viaja no domingo para uma visita oficial à Suécia e à Finlândia. Brasil e Suécia assinaram há dois meses um contrato de financiamento para a compra e o desenvolvimento dos caças suecos Gripen. Segundo o Itamaraty, o acordo aproximou os dois países que agora querem construir uma ampla cooperação nas áreas comercial, tecnológica e científica. Há ainda interesse na ampliação da parceria no setor de energia renovável, especialmente o etanol. Basicamente, só a Suécia hoje, na Europa, se interessa pelo etanol a partir do açúcar. Então, o que nós queremos fazer com eles e também com os finlandeses é partir para uma cooperação inovadora na área do etanol celulógico, que é um etanol que seria produzido a partir de dejetos de madeira, restos de plantas, etc. E que, enfim, é um etanol que não tem, digamos, a dificuldade que muitas vezes é utilizado, o argumento muitas vezes é utilizado contra ele, que ele redunda na redução de produção de comida, de alimentos. Então, é uma área extremamente promissora. Na Finlândia, o Brasil quer conhecer as experiências bem-sucedidas do país nas áreas de educação e bioenergia. A Finlândia é um país que tem um dos melhores índices de educação, melhores sistemas de educação do mundo, sobretudo na educação primária. Então, estamos estudando aí maneiras de cooperar com a Finlândia para trazer experiências evitosas para o Brasil. Além da área educacional, nós temos o mesmo interesse de cooperação na área de bioenergias. Quer dizer, o etanol celulósico também é uma área em que a Finlândia é bastante avançada. Eles têm uma indústria enorme, madeireira, e tem todo o interesse em utilizar esses restos de madeira para produzir etanol. E, finalmente, na área de redes elétricas inteligentes, como se diz, também é um país muito avançado e isso também é algo que pode ser muito positivo para o Brasil, uma cooperação nessa área, porque as redes elétricas inteligentes economizam muita energia, são, digamos, a onda do futuro. Hoje é o dia dos professores. O Brasil conta com 50 milhões de alunos e 2 milhões de professores em sala de aula. Em um vídeo divulgado na internet, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou da importância de se reconhecer o papel do educador e lembrou o que vem sendo feito no setor. É decisivo que o Brasil valorize essa atividade. Nós temos feito um esforço muito grande para recuperar os salários, para valorizar profissionalmente, para melhorar as carreiras, para investir mais na infraestrutura docente, para produzir mais material didático, para complementar a formação dos professores, para ampliar as universidades, os institutos federais. É um conjunto de políticas para colocar a educação no centro das prioridades do Brasil. Por isso que nós temos o Plano Nacional da Educação, que deverá ser implementado nos próximos 10 anos, permitindo um grande salto histórico na educação brasileira. Por tudo que já foi feito, por tudo que nós temos que fazer, hoje é dia de celebrar, de comemorar e de lutar para que a educação transforme verdadeiramente o Brasil em uma pátria educadora. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou mensagem no final da tarde de hoje sobre o Dia dos Professores. No seu perfil no Facebook, a presidenta disse que a educação é e será cada vez mais prioridade do governo. Ela ressaltou a necessidade de trabalhar pela valorização desses profissionais. Dilma também disse que, apesar das dificuldades econômicas, serão criadas até o fim do ano 906 mil vagas no ensino superior, além de 1 milhão e 300 mil vagas no Pronatec. E sem os professores, nada disso seria possível. Está chegando o dia do Exame Nacional do Ensino Médio. E para impedir fraudes no Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai monitorar as redes sociais durante a aplicação das provas, nos dias 24 e 25 de outubro. Uma das novidades deste ano é o intervalo de 30 minutos após o fechamento dos portões para a checagem dos documentos e também a passagem por detectores de metal. Mais de 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem. E quem se sair bem no Exame Nacional do Ensino Médio pode ter a chance de estudar em Portugal. O governo federal fez uma parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o IPP, para o ingresso de 100 estudantes brasileiros. As notas do Enem vão ser usadas na seleção. A instituição é paga e deve ser custeada pelo aluno. São oferecidos cursos nas áreas de educação, tecnologias e gestão, saúde e agrária. O Instituto é a sexta instituição portuguesa de ensino superior a usar o Enem na seleção de alunos. Com as mudanças na estrutura dos ministérios, como fica a atuação da área de direitos humanos? É o que você vê agora na entrevista realizada pela repórter Ana Gabriela Salles. Eu vou conversar agora com o Rogério Sottili, que é secretário especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos, recém-criado, fruto da reforma administrativa do governo. Ele conta para a gente os desafios dessa pasta recém-criada. Bom secretário, qual o papel da Secretaria de Direitos Humanos, em especial nesse contexto de governo, com a fusão dessa e de outras pastas? Bom, em primeiro lugar, a missão da nossa secretaria é construir de forma transversal políticas públicas em direitos humanos para que a gente possa transbordar de direitos a nossa população. Nós precisamos construir um grande movimento de mobilização das consciências das pessoas para fazer uma disputa de valores, para que as pessoas possam olhar para a outra com respeito, com comemoração à diversidade, com valorização dos diferentes, e que a gente possa, a partir dessa compreensão do respeito, desenvolver essas políticas públicas para que a gente possa definitivamente fazer com que esse país seja um país que construa cada vez mais políticas de direitos humanos para toda a sociedade brasileira. Agora, essa mobilização também passa pelo Congresso Nacional? Como a Secretaria pretende atuar junto ao Congresso para continuar avançando diante, inclusive, de algumas posturas que têm se mostrado conservadoras em relação aos direitos humanos? Se os direitos humanos é fundamental para a democracia, é fundamental também nós estabelecermos uma excelente relação com o Congresso Nacional. E para isso, nós nos colocaremos completamente à disposição do Congresso Nacional para subsidiar em debates, subsidiar na construção de propostas, de projetos de lei, trazer os parlamentares para a agenda dos direitos humanos, para que a gente possa significativamente construir essa agenda com a participação da sociedade civil e com a participação do Congresso Nacional. Agora, secretário, para a gente encerrar, na semana passada, o Conselho Nacional de Direitos Humanos apontou a necessidade de se cobrar das polícias os crimes cometidos contra os cidadãos. Como o senhor se posiciona a respeito desse tema? É um tema extremamente importante. O Conselho Nacional de Direitos Humanos existe exatamente para isso, para levantar, pontuar as questões preocupantes do nosso país e chamar a atenção para aquilo que deveria ser feito. Nós temos uma lei que é autos de resistência, que é uma lei da ditadura militar, que geralmente coloca agentes dos Estados numa condição muito confortável para cometer violações de direitos humanos. E existe um projeto de lei, existe um debate no Congresso para que seja mudada essa lei. É extremamente importante, porque nós estamos assistindo diariamente violências cometidas por agentes dos Estados contra crianças, contra adolescentes, contra a população LGBT, contra qualquer tipo de cidadão. E eu tenho certeza que o Conselho, ao se pronunciar sobre isso, ele detectou uma situação preocupante de violação dos direitos humanos e chamou a atenção para que a gente deve procurar mudar essa lei. Eu sou completamente a favor da mudança dessa lei, o autos de resistência é uma lei que deve ser mudada, porque nós temos que construir uma política que valorize as pessoas, valorize o respeito e não acoberte a violência. A entrevista completa você confere no YouTube da TVNBR. O endereço é youtube.com.br. Aumenta o interesse dos brasileiros em viajar dentro do país na alta temporada. É o que mostra a pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada hoje. A excursão baiana que visita pela primeira vez o Rio de Janeiro não economizou alegria e a homenagem à cidade saiu fácil. Foram dois dias de viagem de ônibus da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, a mais de 1.500 quilômetros da capital fluminense. Já realizei meu sonho, porque foi a primeira vez que eu vim em turismo e era o meu sonho. Eu adoro viajar e assim, eu procuro conhecer o meu país primeiro, para depois conhecer as outras origens das coisas de fora. Mas a minha prioridade é o Brasil, claro. Com uma vista dessa de encher os olhos, não é difícil imaginar porque cada vez mais os brasileiros querem conhecer o próprio país. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 77% das pessoas que pretendem viajar até o final do próximo verão escolheram destinos nacionais. O estudo foi feito em setembro e o número foi o maior para o mês nos últimos cinco anos de levantamento. Segundo o Ministério do Turismo, a alta do dólar é um dos fatores que contribuíram para o turismo nacional. Está vindo muitos estrangeiros para cá agora, mas vem muitos brasileiros também, como vocês estão vendo aí, a maioria é tudo brasileiro ali. Então, eu trabalho já 18 anos no ramo aí. Crise esse ano, graças a Deus, eu não tive crise nenhuma. Sempre estou trabalhando bem e eu acho que daqui para frente, no futuro, é isso aí mesmo, é ser bastante mais turista sempre. A pesquisa do Ministério do Turismo ainda revela que a região nordeste lidera as intenções de viagem. Foi escolhida por 39% dos entrevistados. Em segundo lugar, o sudeste, com 30%, seguido pelo sul, com 21%. Sobre meios de transporte, 51% das pessoas pesquisadas preferem o avião. Foi o caso da família Redoval Moura, que escolheu o transporte aéreo para viajar de Pereira Barreto, cidade do interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro. O pai, Alexandre, trabalha como vendedor e revela o que pesou na hora de escolher o local das férias. O Rio é um lugar especial, com certeza é um lugar especial. Acho que todo brasileiro quer conhecer o Rio. O mar é maravilhoso, coisa de outro mundo, essas montanhas, o Pão de Açúcar, o Cristo, coisa assim chique, que não tem em qualquer lugar. Nunca tinha conhecido uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. A família gosta de viajar e dá prioridade para as cidades brasileiras. O exterior é legal, só que a gente tem que privilegiar o Brasil, o nosso país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!